Foi no início da noite da segunda-feira na Avenida General Osório, na Cango, os bombeiros foram acionados para atendimento ao condutor dessa moto que estava com uma fratura em uma das pernas. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado em estado grave ao hospital regional. O acidente também envolveu esse carro, mas o motorista não sofreu ferimentos.